Uma carreta desgovernada atingiu vários carros hoje no Anel Rodoviário aqui em Belo Horizonte. Eu volto a falar ao vivo com o repórter André Santos. André, segundo acidente em 24 horas, hein André? Verdade, parece que é uma rotina que nunca acaba, né, dos acidentes recorrentes no Anel Rodoviário. Desta vez o acidente aconteceu no início da tarde de hoje, na altura do bairro Buritis, num trecho de descida na pista sentido Vitória. Ali, naquele local que normalmente acabam acontecendo esses acidentes. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a carreta perdeu os freios, atingiu três carros e depois bateu na mureta central. Desta vez, ninguém ficou ferido e a batida também não causou tantos transtornos para quem passava pela rodovia no momento do acidente. Ao contrário de ontem, quando um acidente com uma outra carreta carregada de gás de LT, lá na descida do Betânia, interditou o Anel Rodoviário no sentido Vitória por mais de 15 horas e causou um verdadeiro nó no trânsito das principais vias de acesso. Teve engarrafamento na BR-040, na MG-30, que liga Nova Lima, lá no extremo sul da capital e refletiu ainda na Via Expressa e na Avenida Amazônia. O detalhe, Carol, é que a distância do local do acidente de hoje e o de ontem é de apenas 2 quilômetros. André, obrigada pelas informações. Eu espero que essa quantidade de acidentes aí reduza com as medidas que estão sendo tomadas, né? Mas parece um problema sem fim. Obrigada, André.